Cara, o Facebook é engraçado, pensem comigo. Ele te alerta se o teu amigo adiciona um amigo novo, se o teu amigo vai num evento, se o teu amigo comentou num evento, se o teu amigo tá de aniversário, há lembranças com o seu amigo, não sei o que com o seu amigo. O Facebook te lembra de tudo com a pessoa que você adiciona como amigo, mas o principal que todo mundo quer e ele não dá é saber se aquela pessoa visita ou não o seu perfil. Estou certo ou estou errado? Isso é uma coisa que todo mundo quer, não é mesmo? Tipo, o Facebook alertar quando as visitas, fazer uma lista semanal, né? Te dar lá as notificações, tipo, a lista da semana de pessoas que te visitaram o seu perfil. Isso é uma coisa que todo mundo quer e o Facebook não dá. Então esse é um vídeo só pra ir, ó. Marcos Zuckerberg, se você tá vendo, eu não vou traduzir porque você fala inglês, mas se você tá vendo, isso sim é uma coisa que todo mundo quer. A gente não quer saber se o outro tá indo em eventos, se o outro tá fazendo o raio que for, a gente não quer saber da vida do outro, se não importa. O que todo mundo quer saber é quem visita o nosso perfil. Isso é tudo, bebê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê.